A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 18 versículos 33 a 37 Naquele tempo Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim O que fizeste? Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é daqui Pilatos disse então a Jesus então tu és rei? Jesus respondeu tu dizes eu sou rei eu nasci e vim ao mundo para isto para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz Querido irmão querida irmã hoje é domingo e domingo é dia do Senhor Domingo é dia de missa, domingo é dia de estar com Deus, de desfrutar a presença da igreja, o amor que essa igreja tem para cada um de nós E a igreja hoje celebra a sonenidade de Cristo Rei Tenho a certeza de que todos nós rezamos no Pai Nosso No mínimo uma vez e muitas vezes em tantos casos de nós, nós dizemos venha a nós o vosso reino Pedimos que o reino dos céus venha O reino de Deus Jesus foi sempre apaixonado por essa realidade do reino de Deus E Jesus como é Deus com o Pai e o Espírito Santo Jesus pode dizer que é rei É rei É claro que a nossa imagem de rei fala de trono, de coroa, fala de cetro, fala de súditos Mas Nosso Senhor mostrou pela sua vida que para aquele que quer segui-lo, servir é reinar Tanto que aquele que chamamos rei do universo, assumiu a função de servo Que ele quer que o reino, o reino se espalhe, mas de uma forma diferente O reino cresce quando os valores do evangelho, os valores da bondade se espalham por todas as partes É assim que o reino de Deus cresce O reino de Deus passa pela porta estreita O reino de Deus pede que a pessoa se incline diante do mistério O reino de Deus acontece quando existe o amor recíproco Quando a gente descobre a beleza das sementes que o Espírito Santo já plantou no coração de tantas pessoas Também aquelas que nós pensemos estarem afastadas de nós Venha a nós o vosso reino Clamamos, pedimos com toda sinceridade Para que assim vivamos bem esta festa de Cristo Rei Palavra de Vida Eterna 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 Palavra de Vida Eterna